E dessa vez o MC Rogério vem dedicando essa linda canção aos amigos que assim como eu perderam sua mãe Com muita tristeza eu vou relembrar a morte de alguém que me deixou a chorar Era tão sincera e cheia de amor, sempre procurava me dar valor Pois eu não entendo e fico a pensar, porque ela se foi sem ao menos me avisar Mas eu não esperava uma partida assim, ela foi embora ficou vazio em mim Mas eu não me entrego para a solidão, procuro alegria para o meu coração E essa alegria eu vou te falar, vem logo nos rap e os funkis a cantar É claro que isso não irá mudar, a realidade que está se passar Isso me invade e me faz chorar, são coisas da vida, tenho que me conformar Essa foi a batalha, a guerra não terminou, hoje eu vou lutar, consciente desta dor Durante a minha vida soube me ensinar, muitas coisas lindas e hoje vou é lembrar Me ensinou que o homem tem que se esforçar, se tem um ideal vale a pena é lutar E bola pra frente, eu não vou parar, eu sei que é difícil mas eu vou chegar lá Pois eu não aguento meu caro irmão, e então finalizo cheio de emoção Pois o nome dela hoje eu vou citar, se chama Severina e eu sempre vou lembrar E pra quem não conhece eu quero te falar, era minha mãe que foi pra não mais voltar E com muita tristeza quero te alertar, se tem sua mãe saiba com ela tratar É triste amigos termos que aceitar, a perda de alguém que tanto soube me amar Com lágrima nos olhos vou me despedir, eu sou o Rogério me chamam de MC Com lágrima nos olhos vou me despedir, eu sou o Rogério me chamam de MC Mãe, durante todo esse tempo, em que eu estive em teu ventre, sentia-me protegido Contra tudo e contra todos Porém, sem nada a entender Agora eu entendo, o que é ter o carinho e o amor de uma mãe Eu dedico a minha inesquecível mãe